Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Cola na Roda. Nesse primeiro vídeo eu decidi contar pra vocês o que vocês vão encontrar aqui por esse canal. E na verdade esse canal vai servir pra gente se comunicar. Na verdade eu vou usar pra expressar todos os meus pensamentos. E na verdade o Cola na Roda é um lugarzinho meu que eu vou poder falar sobre o que eu quiser. Então só pra vocês saberem aí de algumas ideias do que vai vir por aí, vai ter dicas. Vou falar sobre pensamentos do dia a dia, comportamento, vai ter vlog. Vamos entrar no assunto de acampamento também, por que não? Vamos falar sobre música, assuntos polêmicos, muitas e muitas brisas. Se você gostar desse tipo de conteúdo não deixa de se inscrever no canal e deixar o like nos vídeos. Eu vou evitar de ficar falando isso todo santo vídeo porque eu sei que é chato pra caramba. E o que mais tem nesse YouTube é youtuber me indicando like, né? Às vezes o vídeo tem 10 minutos, 3 minutos é só pedindo like. Aceite sugestões aqui nos comentários também pra poder melhorar a qualidade dos vídeos e também sobre assuntos que vocês queiram ver aqui no canal. Lembrando que eu não tenho redes sociais, então o único meio de comunicação comigo é pelos comentários aqui do YouTube. Se você tá me reconhecendo, o que eu acho bem pouco provável... Ai, coitada, tá se achando a youtuber. Mas caso você esteja me reconhecendo de algum lugar, o que eu acho bem difícil... Eu já tive dois canais aqui do YouTube. Os dois canais foram cancelados e excluídos. Porque, enfim, foi outra fase da minha vida, era outra vibe e agora eu sou isso aqui. Eu espero muito que vocês gostem e que esse tipo de conteúdo possa te ajudar de alguma forma, não sei, quem sabe? Quem sabe o que vem por aí, se nem eu sei o que vem por aí. Esperem do Cola na Roda nada mais, nada menos do que qualquer coisa. Porque o que der na telha a gente vai falar aqui no canal. Cola na Roda!